Começamos essa edição com a informação desse grave acidente que a gente já veio com ele no destaque da abertura do Cidade. Mais informações agora com o Juno. Infelizmente, né Juno, confirmada a morte do condutor da motocicleta após essa colisão envolvendo também um caminhão. É isso, Juno. Uma boa tarde de sexta-feira. Informação ao vivo no Cidade é contigo. Uma ótima tarde e noite para vocês, Zanotto. Para todos que acompanham o nosso Cidade Alerta Santa Catarina. E, infelizmente, Zanotto, uma sexta-feira com tragédia aqui no norte do estado, especialmente em Joinville, no bairro Paranaguamirim, Panágua, como é conhecido. É um bairro extremamente movimentado aqui. Ao longo de todo o dia a gente vê muita movimentação, especialmente também de motos. E, infelizmente, tivemos agora há pouco o registro de um acidente envolvendo caminhão e moto. As informações, Zanotto, são muito preliminares, mas sim, há uma confirmação de óbito desse trabalhador, cidadão, que estava na moto, trabalhando ao longo do dia. A informação que a gente tem de testemunhas é que ele era um motoboy, realmente, se trata de um motoboy. O nome dele ainda não foi divulgado, até mesmo por uma questão de respeito à família, para poder fazer todo esse processo agora, enfim, né. E a questão também de um boletim de ocorrência, até para entender, ter uma investigação de como que aconteceu esse acidente, que isso ainda não está explicado. Mas o fato é que aconteceu, é no final da rua Monsenhor Gersino, uma rua também muito movimentada e muito longa, inclusive, aqui em Joinville, bem no final dela, quando faz saída para a estrada conhecida como Rio do Morro. Naquele ponto foi onde aconteceu o acidente envolvendo caminhão e a moto. A gente é acostumado a ver aqui, viu, Sanoto, para falar a verdade, já é comum ver acidentes envolvendo motociclistas aqui em Joinville, especialmente carro e moto. Infelizmente, no dia de hoje, foi um acidente caminhão e moto, o motociclista não resistiu aos ferimentos, claro que o corpo de bombeiros foi acionado, chegou até o local, mas quando foi, de fato, tentar a reanimação, não era possível fazer mais nada. Certamente, muito em breve, logo, logo, a gente vai ter essas informações completas, inclusive com a identificação e a idade dessa pessoa, desse homem, desse trabalhador, que perdeu a vida aqui no município de Joinville, no bairro Paranaguá, Mirim. Informação bastante triste para esta sexta-feira, Sanotô.